Grappling, submission, jiu-jitsu no gi, essa arte suave conquistou todo mundo desde a época do jiu-jitsu, tava em alta pra caramba, todo mundo queria fazer jiu-jitsu agora tem uns gringos aí que tão invadindo a nossa praia vamos conhecer quem são esses lutadores que mandam muito bem e tão dando trabalho pros brasileiros aí nos campeonatos afora então, fica ligado Fala galera, beleza? Vocês estão no canal Hashtag Das Esportes hoje a gente vai falar do Grappling ou Jiu-jitsu no gi, como você preferir o Jiu-jitsu no gi, ele nada mais é que a arte suave sem kimono o no gi, ele significa sem pano ou sem kimono então, essa arte já é praticada pelos profissionais de MMA eles tem que treinar o jiu-jitsu sem nenhum tipo de veste, sem nenhum kimono e agora campeonatos se espalham pelo mundo cada vez mais importantes o UFC já tem um campeonato próprio pra isso o One Championship também tem um campeonato próprio e agora explodiu pro mundo inteiro, já existe há bastante tempo porém agora explodiu a DCC que é levado como campeonato mundial de Jiu-jitsu sem kimono se você quiser conhecer mais sobre a história da DCC deixa no comentário aí tô curioso que a gente faz um vídeo especial sobre a história da DCC mas vamos falar um pouco dos gringos que estão dominando a arte suave sem kimono vamos conversar, vamos falar alguns caras que são expoentes da arte suave então, vamos lá pro primeiro Cade Huotolo ele é um havaiano de 19 anos faixa preta de jiu-jitsu ele tem um irmão gêmeo que compete também que é o Tai Huotolo eles praticam desde os 3 anos de idade ele é bicampeão mundial e campeão pan-americano na faixa marrom o seu mestre é o famoso André Galvão ele, esse ano de 2022 ele competiu a DCC ele foi campeão mais jovem na categoria 77kg ele ganhou nada mais nada menos de Mika Galvão um brasileiro aí que também é um expoente do jiu-jitsu um cara bom pra caramba ele também compete no One Championship ele é detentor do cinturão de submissão que é o campeonato no octógono só que só de jiu-jitsu no gi sem kimono o Cade ele é um cara muito novo começou a competir muito cedo e com 16 anos ele já estava dando trabalho na DCC agora com 19 anos ganhou do Mika Galvão que chegou lá na DCC como franco favorito e o Cade acabou com esse favoritismo na hora começou a lutar todo mundo ainda estava bem indeciso de quem levaria a luta porém o Cade mostrou toda a sua competência e finalizou o brasileiro se você acha o Cade novo o Raul Rosas Jr mexicano 18 anos esse cara surpreende 18 anos e hoje ele é o atleta que ganhou uma luta no UFC mais novo isso mesmo 18 anos o cara já ganhou uma luta no UFC não é pra qualquer um ele tem no seu cartel 7 lutas, 7 vitórias 5 por finalização e isso não é qualquer finalização esse cara tem uma energia surpreendente quando ele sobe no octógono e o Jiu Jitsu no Gi dele é aprimorado com apenas 18 anos então é um cara diferenciado que vai dar muito trabalho nas divisões ali do UFC então é um expoente do Jiu Jitsu no Gi Grappling ou como você quiser chamar ele foi revelado no Contender Series pelo Donald White ele viu o Jiu Jitsu dele a submissão e ficou encantado e chamou esse cara pro UFC porque o Donald White tem um faro pra isso agora a gente vai falar de um cara que é um arro Ryan Gordon o rei o imperador do Grappler é o cara com 27 anos já é considerado o melhor Grappler de todos os tempos esse cara é uma pedra no sapato pra muito brasileiro praticando Jiu Jitsu muita gente não gosta dele e sinceramente o cara é arrogante o cara tem estilão McGregor de ser porém o cara é bom pra caramba além de ser muito forte sua técnica é muito aprimorada ele é faixa preta de Jiu Jitsu ele foi 5 vezes campeão do ADCC 2 vezes campeão mundial sem kimono da IBJJF 4 vezes campeão do Eddie Bravo Invitation importante campeonato dos Estados Unidos ele compete nos super pesados e aqui que eu vou falar é o segredo do Gordon Ryan o seu treinador é John Donahair um dos caras mais inteligentes faixa preta um dos caras que tá propagando o Jiu Jitsu no Ki esse cara que é a cabeça por trás do Gordon Ryan então se você quer saber mais sobre ele deixa no comentário eu fiquei curioso que daí a gente faz um especial só sobre esse treinador John Donahair em 2022 o Gordon Ryan ganhou a super luta e o acima de 99 quilos que é o super pesado do ADCC na super luta ele ganhou do André Galvão um cara que é ele só é o treinador do Ruatolo lá que a gente falou do Cade ele é um cara gigantesco no meio do Jiu Jitsu e o Gordon Ryan conseguiu finalizar ele com o Mata Leão então você vê o tamanho que o Gordon Ryan está se tornando no meio da arte suada o Gordon Ryan também disputou uma luta pelo Fight Pass o campeonato de submissão do UFC uma super luta e ele ganhou que não seria não é nenhuma novidade para ninguém em 2017 ele perdeu para o Leandro Loh ele perdeu para o Felipe Pena e em 2018 para o Vini Magalhães então ele não é invencível ele é um cara que dá para superar porém desde 2018 o cara não sabe o que é derrota então o cara só ganha e cada vez mais alcançando o topo do grappling mundial galera esse é o vídeo de hoje mostrando para vocês alguns dos caras dos gringos que estão incomodando os brasileiros aí no ramo da submissão o Jiu Jitsu brasileiro é nosso não pode deixar ninguém ficar tirando onda em cima da gente beleza galera então muito obrigado esse é o vídeo de hoje fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau